E aí pessoal, salve salve você ligado no canal The Music House, Profi Clóvis aqui A aula de hoje vai ser bem simples, vai ser bem rápida, eu vou fazer o Se Essa Rua Fosse Minha Uau! Que é uma música infantil, é uma cantiga de roda Profi Clóvis, manda umas dicas míngicas E eu vou passar alguns segredinhos do dedilhado que veio lá do violão clássico E são segredos que vão deixar a tua pegada mais firme, o teu som mais nítido E você realmente vai tocar de uma forma destacada Se você curte o canal The Music House, já deixa o like Já ativa o sininho para receber as notificações E se for sorteado vai receber os prêmios só se tiver com o sininho ativado Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu andava, eu andava ladrigar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Se essa rua, 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 acessa Eu e a essa rua, que eu판 de brilhantes Então, se essa rua, se essa rua, eu e a gente vai acontecer se você não curtir, não esqueça Música Então os acordes são bem fáceis, eu tenho aqui o AM que é o Lá menor, dedo 1, primeira casa, segunda corda, dedo 2, segunda casa, quarta corda e dedo 3, segunda casa, terceira corda, fica assim. Depois tem o A7, que é o Lá com sétima, eu simplesmente deixo o dedo 2 aqui e coloco o dedo 3 aqui, bem fácil a mudança, você está aqui, você só faz isto. Aqui é onde? Segunda casa, segunda corda, fiz o Lá com sétima, de novo, Lá menor, Lá 7. Aí, mostra o próximo acorde, professor. Aí, eu vou fazer o DM, que é o Ré menor, escorrega o dedo 3 aqui, aqui é onde, professor? Terceira casa, segunda corda, dedo 1, primeira casa, primeira corda e dedo 2, aqui na segunda casa, terceira corda. Alguns violonistas trocam o dedo 3 pelo dedo 4. Está muito comum. E depois tem o Mi com o Mi maior, em que é dedo 1, aqui, primeira casa, terceira corda, dedo 2, aqui, segunda casa, quinta corda e dedo 3, aqui, segunda casa, quarta corda. Fica o acorde de E, que é o acorde de Mi. Professor, olha aí, de novo, tem algum macete para troca de acordes? O primeiro que eu tinha te dado é este aqui. Você está fazendo o Lá menor, só coloca o dedo 2 aqui e faz o Lá 7. Do Lá 7 para o Ré, você escorrega o dedo 3 aqui e baixa estes dois. É muito simples isso. E, depois, você tem do Mi maior para o Lá menor. Veja, os dedos, eles estão exatamente na mesma posição. Eu só desloco o andar para baixo, ó. Conta aí, professor. Mais uma dica, então. Então, qual que é o segredo? Eu faço um martelinho aqui embaixo e um martelinho aqui em cima. Martelinho aqui embaixo e um martelinho aqui em cima. Praticando isso diversas vezes, você vai realmente dominar a troca de acordes, que é muito tranquilo mesmo. Agora, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Prof. Clóvis, manda umas dicas nichas aí. Eu vou te passar um macete do dedilhado, que é um dedilhado simples, mas se você observar alguns detalhezinhos, você vai deixar com uma sonoridade bem sofisticada. Você pode fazer meio de qualquer jeito, meio largadão, que vai ficar bonito também. A música é tão bonita que mesmo que você toque mal tocado, já é legal. Agora, se você se ligar nas coisinhas que eu vou te passar aqui, você vai ficar com um toque de violonista clássico. Aquele toque vigoroso. Aqueles baixos, poçantes e o dedilhado assim, com as notas bem definidas. Professor, como assim? Presta atenção aqui. Eu venho aqui na minha mão direita. Venho aqui na minha mão direita. Na mão esquerda, eu estou fazendo o Lá menor. Então, qual que é o segredo? Você bate o polegar na quinta corda. E aqui vai ser um padrão. Indicador na terceira, médio na segunda e anular na primeira. Então, o acorde é Lá. Ok. Se o acorde for Mi, eu só mudo o baixo aqui. Eu venho para a sexta corda Mi. Fiz o Mi. Se o acorde for Ré, eu só mudo o baixo. Polegar toca na corda Ré. E aqui embaixo eu mantenho o padrão. Indicador, médio e anular. Ah, sim. Agora sim. Olha aqui para mim. Se você entendeu isso, está praticamente resolvido o problema do dedilhado. Professor, mas tem uma dica a mais que o senhor possa passar para deixar o som mais legal? Ainda tem. Chega aqui que eu vou te mostrar. Olha aqui. Eu estou fazendo o Ré menor. Quando você toca a quarta corda, você dobra a última falange. Você dobra esse ossinho aqui. Você faz esse movimento. Percebe? Você não toca reto assim. Você faz isso aqui. Você dobra e bate aqui. Uau! Ficou demais! Manda mais dica aí, professor. Isso deixa o teu toque mais vigoroso. Então, veja aqui o Ré. E para você pegar força... Professor, eu não tenho muita força aqui nos dedos. Você faz com apoio. Eu toco aqui o polegar. Mas aqui eu toco na terceira corda. Encoso na quarta. Aqui eu toco na segunda. E toco na terceira. Encoso na terceira. E aqui eu toco na primeira. E encosso na segunda. Aí fica assim. Isso vai te dar força. Se eu for fazer o Lá, por exemplo. Eu toco na quinta corda. Dobra aqui a última falange. Mas toco embaixo. Apoio em cima. Toco embaixo. Apoio em cima. Toco embaixo. Apoio em cima. Se for fazer o Mi. Toco aqui na sexta corda. Mas aqui eu faço esse toque. Olha aqui para mim. Esse toque é chamado toque com apoio. E o que eu aconselho? O toque com apoio. Ele deixa a corda mais pesada. O dedo toca mais devagar. Mas ele pega mais musculatura. Ele pega mais força. Então você pratica um bom tempo com apoio. E depois sem apoio. É aqui que está o segredo. Tá. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E você sabe de onde que eu tirei esse segredinho? Lá do curso de Ritmos via WhatsApp. Aquele curso rápido. Sem teoria. Sem enrolação. Direto ao ponto. Onde as pessoas tocam a primeira música. Em questão mais ou menos de uma hora e meia de estudo. E os resultados são muito rápidos. O investimento é desse tamanhinho. É bem pequeno mesmo. E eu tenho certeza que você pode pagar. Mais informações sobre o curso WhatsApp. Entre em contato com o pessoal do atendimento. E é o seguinte, Cocado. Se você gostou desse vídeo. Se ele foi útil. Deixa o like. E principalmente me ajuda compartilhando. Tá. Porque o canal só expande quando os inscritos ajudam o professor. Compartilhando. Compartilha com um dos seus amigos do WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve agora. Aqui embaixo tem um botão vermelho dizendo inscrever-se. Você clica nele. E depois aparece um sininho. Professor, por que eu tenho que apertar o sininho? Porque tudo que eu fizer de novo daqui pra frente. Você vai receber aí no teu celular, no teu computador. E se você não apertar o sininho. Qual é o risco de você for sorteado nos prêmios. E perder por não estar inscrito no canal. Muita gente já ganhou o prêmio aqui e perdeu. Eu não posso fazer nada. Cocada. Deixa nos comentários se você gostou desta aula. Tá. Eu quero saber se você gostou. Deixa nos comentários se você ficou com dúvida. E deixa nos comentários se você quer que eu comece a comentar shows. Ou se você quer que eu comece a comentar sobre artistas. Tá. Eu já recebi alguns pedidos de artistas e shows. E eu vou começar a responder. Que show você quer que o professor comente? Que artista você quer que eu fale? Tem algum guitarrista que você goste? Tem algum violonista que você goste? Então deixa nos comentários. Porque é uma forma de você participar dos sorteios. Super abraço e até a aula que vem.